Você gostaria de aumentar o tamanho do seu bumbum em pouco tempo e ainda deixá-lo firme e torneado a ponto de dar inveja a qualquer mulher? Se sua resposta for sim, assista esse vídeo até o final que você vai aprender tudo isso de uma forma natural, sem fazer dietas malucas ou ficar horas e horas na academia. Olá, meu nome é Jéssica e antes de eu te contar como eu consegui o bumbum dos meus sonhos, deixa eu te contar uma história. Eu já fui uma pessoa muito insatisfeita com o meu corpo, em particular com o meu bumbum. Me achava feia, quase não tinha cintura e o bumbum amassado, não tinha silhuetas e o pouco bumbum que tinha era molenga e sem firmeza. Isso me incomodava muito. Eu sentia vergonha do meu corpo, tinha vontade de vestir uma calça leg ou um vestido mais justo, uma calça jeans justa que modelasse meu corpo. Mas meu corpo não tinha silhueta e simplesmente não preenchia esse tipo de roupa. Lembro como se fosse hoje, na época que eu tinha um namorado e ficava extremamente incomodada, quando passava alguma mulher de corpo sarado, naquelas roupas que mostram a silhueta, bumbum nas alturas. Tentava disfarçar o incômodo, mas ele parecia notar. Eu era muito insegura. Na verdade, sentia medo que meu namorado fosse me largar para ficar com alguém de corpo mais bonito, uma mulher sarada. Eu fazia de tudo para parecer mais gostosa. Usava calça levanta-bumbum, comprava calcinha de estimento, mas nada parecia resolver. Além disso, não me sentia confortável. Parecia que em qualquer momento alguém ia notar. De fato, um belo dia, meu namorado me chamou e terminou o nosso namoro. Não sei direito qual foi o motivo e nem tentei entender. Simplesmente, a partir daquele dia, resolvi que ia mudar essa situação. E aceitei o conselho de algumas amigas. Entrei na academia. Os primeiros dias de academia foram de pura empolgação. Eu finalmente tinha encontrado algo para resolver o meu problema. Os dias iam passando e a ansiedade aumentando. Era muita expectativa. Queria ver logo os resultados. Comprei vários suplementos. Ficava horas na academia. Minhas pernas doíam muito. Teve um dia que cheguei a ter febre. O tempo foi passando e depois de um ano já estava desanimada. O pouco que consegui foi enrijecer a musculatura. Mas isso só era melhor notado nas pernas e nos braços. Fiquei completamente desanimada. Cheguei até a pensar em gastar todas as minhas economias para colocar silicone, hidrogel, ou fazer um implante tirando de outra parte do corpo. Porém, tinha muito medo. Todo mundo falava que esses procedimentos, além de caro, ainda existem vários riscos à saúde. Até mesmo os riscos de morte. Não tive coragem. Estava entregue. Estava disposta a me conformar com a situação. Comecei a achar que um corpo bonito e um bumbum grande não era para todo mundo. Somente quem teve a sorte de nascer assim. Estava eu já desiludida e me conformando com a situação. Foi quando encontrei um velho amigo e antigo colega da faculdade. Contei a ele minhas frustrações. Foi quando ele me falou que estava desenvolvendo um projeto e que seus resultados eram incríveis. Falou do método bumbum na nuca. Disse que tinha estudado bastante o assunto e tinha feito várias experiências. Inclusive, uma experiência com a sua própria esposa. Me mostrou as fotos dela, de antes e depois. Sua mulher era literalmente sem bunda. E agora ela estava com um bumbum enorme. Era incrível aquela transformação. Confesso que fiquei espantada e ao mesmo tempo desconfiada. Falei a ele que não tinha coragem para fazer cirurgias ou implantes. Ele me respondeu que o seu método era 100% natural. Dispensava o uso de cirurgias. E o resultado enorme já poderia ser notado a partir do primeiro mês de uso. Ele me perguntou se eu queria experimentar o método. E eu, é claro, respondi que sim. Afinal, não tinha nada a perder. Ele me explicou tudo o que eu tinha que fazer. E me deu um manual com o método passo a passo. Foram poucos os dias para os primeiros resultados começarem a aparecer. Cada dia ele parecia maior. Meu bumbum estava crescendo e a minha felicidade era enorme. Minhas amigas perguntavam o tempo todo o que eu estava fazendo para meu bumbum estar assim enorme. Hoje, me sinto feliz com meu corpo. Finalmente, posso usar as roupas que eu sempre quis. Onde passo e chamo a atenção pelas minhas curvas e meu bumbum empinado. A boa notícia é que esse meu amigo resolveu compartilhar o seu método com outras pessoas. Pessoas como você. Que queiram e precisam aumentar o tamanho dos glúteos. Que querem tonificar o bumbum e as pernas. Definir o abdome e adquirir silhueta fitness. E o melhor, tudo isso de uma forma natural. Sem precisar ficar horas se matando de exercícios na academia. Ou ter que comprar suplementos caros que não dão resultados. Agora você, assim como eu conseguir, vai poder ter o corpo sarado. Com o bumbum enorme e lindo de dar inveja. Imagine você usando aquela calça jeans colada. Que marca a silhueta. Despertando olhares e elogios por onde passa. Com o bumbum na nuca e a autoestima nas alturas. Imagine você poder tirar aquela foto de biquíni. E ver que você está com tudo em cima e não perde pra nenhuma dessas capas de revista. Que por sinal, na maioria das vezes, são cheias de silicones e ainda usam o photoshop. Agora, se você está na academia, trabalhando seus glúteos. Para que eles cresçam. Se matam exercícios. Fica horas e horas dando coice para ver se seu bumbum cresce e fica durinho. Compre suplementos caros e nada de resultado. Você está fazendo tudo errado. Sinto lhe informar. Mas você está literalmente jogando dinheiro fora. Para você ter uma ideia. O exercício de 4 apoio. Nem de longe é o melhor treino para os glúteos. Como todo mundo fala. O coice simula. Como é conhecido. Aquele exercício em que você apoia em uma barra. E com uma caneleira. Fica dando coice. Sabe qual é né? Pois é. Em nada ele contribui para o seu bumbum crescer. Sabe qual é o melhor exercício para crescer o bumbum? O agachamento. Pois é. O simples agachamento pode ser o melhor exercício para o seu bumbum crescer. Nada de exercícios complicados com auxílio de peso ou aparelhos caros de academia. Isso mesmo. Um simples agachamento pode fazer uma grande diferença na elevação de seu bumbum. Outra coisa muito importante. Você compra aquele suplemento de proteína caro que o seu instrutor recomendou. Toma todos os dias. Mas não faz uma alimentação correta. Esqueça. Todo o seu esforço está sendo perdido. O método bumbum na núclea é completo. Não se trata de um milagre. É sim. É resultado de muito estudo. Uma combinação científica entre dois elementos capaz de fazer uma síntese para o crescimento rápido de seus glúteos. Eu sei que é isso que você quer. Crescimento e tonificação rápida dos músculos dos glúteos. Afinal, qual mulher não quer ter o corpo sarado, o bumbum durinho, torneado, todas querem ficar gostosas, ter o corpo escultural, chamar atenção também pela sua beleza física? É isso que o método bumbum na nuca vai fazer por você. Eu sei que funciona porque funcionou comigo e com várias amigas minhas. Sem contar as centenas de mulheres pelo Brasil afora que já estão usando o método e já estão vendo os resultados enormes em seus bumbum. Agora que eu sei que você quer o método bumbum na nuca, vou te dizer porque essa é uma escolha sábia. Como eu disse antes, o método bumbum na nuca é baseado em uma síntese entre dois elementos principais. Para você conseguir essa síntese de forma convencional, é preciso ter a ajuda de um personal trainer altamente experiente e uma nutricionista fitness. Contando que uma hora de cada um destes profissionais não sai por menos de 500 reais. Imagine a economia que estará fazendo. O método bumbum na nuca, além de ser muito simples e você pode fazer em casa, em poucos minutos, sem tomar o seu tempo. Traz também indicação de vídeos para demonstração e execução do método do início ao avançado. As armas secretas do método bumbum na nuca. Um segredo guardado a chete chaves vindo diretamente do México que vai turbinar o seu bumbum em um mês. Sugestões de cardápios para aumento rápido da massa muscular. Um ebook glúteos ao extremo com receitas anabólicas. Uma série extra e avançada para quem pratica academia. Tudo isso para você aumentar o tamanho do seu bumbum em pouco tempo. E ainda deixá-lo firme e torneado com a silhueta linda a ponto de dar inveja em qualquer uma. E para ter tudo isso, você não vai pagar mil reais. Porque o programa Bumbum na Nuca, com certeza, valeria muito mais. Também não vai pagar 500 reais, que é o preço médio de uma hora de consultoria com o Personal Training. Pensando em ajudar o maior número de pessoas, assim como eu fui ajudada, pedi ao produtor para deixar um precinho especial. Pelo menos nesses dias de lançamento. Você vai pagar apenas 97 reais. Mas preste bastante atenção. Como eu disse, esse preço é só agora no lançamento. Não posso garantir se o produtor vai deixar esse preço por muito mais tempo. Por isso, corra! Garanta logo o seu antes que o preço aumente. Ah, e não se preocupe. Pois o produtor tem tanta confiança em seu método. E tenha certeza que ele funciona. E vai fazer você ficar com um bumbum maravilhoso. Ele vai te dar 6 dias para experimentar. É isso mesmo. Comprando o método Bumbum na Nuca, você não tem nada a perder. Se depois de 30 dias você não estiver satisfeita, basta solicitar que ele devolve todo o seu dinheiro. Então, o que está esperando para ter o bumbum na nuca? Clique agora mesmo no botão abaixo deste vídeo e garanta o seu!